Estou aqui na tarde desta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, aqui na LCT10, em baixo de Cana Ficha, da Praia Calagoas, onde aqui aconteceu um grave acidente deixando um motorista ferido. Informações de que o motorista estava conduzindo um veículo fit-estrada de uma empresa, de casa de festa. Ao passar aqui, ele perdeu o controle e bateu aqui em um posto de alta tensão, chegando a derrubar. Atrás de um condutor de um veículo fora de cá, ficou branca, e perdeu o controle, ainda foi atingido o fora de cá. O rapaz parou aqui na frente do fora de cá e a estrada ficou aqui atravessado na pista e o posto em cima do veículo. Forçou o pessoal do Corpo de Bobeiro, o pessoal do SAMU, veio e fez o socorro do motorista até o hospital de emergência. Agora há pouco apareceu o patrão do rapaz, da vítima do fit-estrada da casa de peça. E agora o pessoal do Equatoriano também fez o desligamento da rede elétrica.